Oh, 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 que gostoso encostar lá no Elipa Oh, que gostoso encostar lá na Marconia bebendo e fumando Ela pousada no bonde, WN tocando Ela pousada, ela pousada, ela pousada Oh, que gostoso encostar lá no Elipa Oh, que gostoso encostar lá na Marconia bebendo e fumando Ela pousada no bonde, WN tocando Ela pousada, ela pousada, ela pousada Que brisa maluca, ela decente Chupa que brisa maluca Ela decente, chupa que brisa maluca É a ponte do funk, ô mané Oh, que gostoso encostar lá no Elipa Oh, que gostoso encostar lá na Marcona Eu bebendo e fumando Ela pousada no bonde WN tocando Ela pousada, ela pousada, ela pousada Oh, que gostoso encostar lá no Elipa Oh, que gostoso encostar lá na Marcona Eu bebendo e fumando Ela pousada no bonde WN tocando Ela pousada, ela pousada, ela pousada Que brisa maluca Ela decente, chupa que brisa maluca Ela decente, chupa que brisa maluca É a ponte do funk, ô mané Ha, 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 ha Há, ha, 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 ha ha, 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 ha. ha, 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 ha ha, 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 Tchau, tchau.